de segurança na avenida Guanambi foi arrombada e invadida. Isso mesmo, a empresa de equipamentos de segurança foi vítima da insegurança. Nós temos aqui as imagens, olha a invasão aí da Alma Cebosa dentro do estabelecimento. Ocorreu por volta das 4 horas da madrugada, 4 horas da madrugada. Esse bandido aí, ele entra, mexe em tudo à procura de levar alguma coisa, né? Com a chave de fenda, ele tenta inclusive abrir aí a gaveta do caixa da empresa. Depois, esta Alma Cebosa foge, levando dinheiro, mochila e um saco com várias mercadorias. Olha o prejuízo que o comerciante tem, que o cidadão está tendo. Isso aqui era para cobrar de quem? Quem é que vai pagar o prejuízo deste cidadão? Quem? É o governo? Era para pagar. Porque o cidadão paga imposto e paga caro. Carga tributária caríssima. E o governo é muito valente para ir para cima de cidadãos, de comerciantes. Mas na hora de reprimir esse tipo de crime aqui, essas almas cebosas, eu não sei o que é carga d'água. O negócio corre frouxo, infelizmente. Você está vendo aí a ação e esta ação foi muito rápida. Durou pouco mais de dois minutos. Nossa equipe esteve no local e conversou com o proprietário da empresa. Vamos lá, vamos dar a imagem. Nós estamos na Avenida Guanambi, onde fica a loja de equipamentos de segurança que foi assaltada durante a madrugada. Era por volta de quatro horas da manhã, quando esse homem, com uma mochila nas mãos, consegue arrombar e entrar dentro dessa loja de produtos de segurança que fica na Avenida Guanambi. E a todo tempo, com o refeiro, ele vai procurando objetos que possam lhe interessar. Com ele, ele tem uma mochila, onde ele vai colocando aí o que ele vai encontrando. Além da mochila, ele também entrou com um saco e logo ele encontra aí o interruptor de luz da loja. E aí ele vai colocando o que pode, o que ele encontra dentro deste saco. Vestindo aí camiseta, bermuda e um boné vermelho. Colocou aí dentro do bolso alguma coisa. E essa que ele vai tentar arrombar agora e logo, posteriormente, você vê que ele consegue, é uma caixa registradora, onde dentro dessa caixa, segundo o proprietário, ele encontrou aí cerca de 500 reais em espécie. Veja que ele tenta por algumas vezes, força aí a gaveta e acaba conseguindo arrombar. Vê aí alguns objetos que estão nessa estante e coloca dentro desse saco, um saco grande, onde ele vai colocando aí os objetos que ele acha que tem valor. As imagens são nítidas, são claras, de boa qualidade e quem conhece esse homem certamente vai identificar. Agora, o que o proprietário mais quer é que essas imagens cheguem até a polícia e que esse homem seja identificado. Essa foi a primeira vez que vocês foram assaltados, passados por uma ação como esta? Por arrombamento, sim. Há duas semanas atrás a gente tivemos uma visita inesperada e um furto de um celular de um funcionário também, avaliado em mais de 2000 e basicamente no mês de dezembro está se concretizando com a ação de final de ano. Infelizmente, triste, mas faz parte de quem está exposto hoje a prestar um serviço para a sociedade, a ter o seu estabelecimento de forma legalizada, onde a segurança não ajuda e não contribui. E aqui a gente está em uma loja de segurança, que você se cerca, inclusive, de toda a segurança que você oferece ao seu cliente, para também deixar a sua loja segura. Mas mesmo assim ele conseguiu. A gente vê que para entrar na loja tem que passar por duas portas, né? A gente tem uma porta de ferro que ele conseguiu arrombar, temos uma porta de vidro que também tem todo um esquema de segurança que só é acionada, que é onde você está para ela poder abrir, mas mesmo assim ele conseguiu entrar, né? Hoje, como é visto aí, hoje ele anda preparado, né? Então, além de estar preparado, tem o dia de sorte dele, né? As câmeras lá fora foram tiradas para manutenção, o alarme não alarmou no celular por conta do furto que tinha acontecido, não alarmou no meu porque tinha sido trocado um dia para o outro, então foi o dia da caça que está levando vantagem. Mas uma hora chega a vez dele e o que nos resta é juntar o que sobrou e continuar trabalhando, prezando a nossa segurança. Você chegou a fazer já um boletim, registrar um boletim de ocorrência? Fiz, fiz ontem, por sinal acionei o 90, a polícia, onde ela basicamente... Eu percebo que quase que negou o atendimento porque eu falei que tinha sido um dia, dois dias antes, a atendente relatou que eu deveria procurar uma plantonista, mas eu solicitei mesmo assim, que é direito nosso, mandar a viatura onde foi negado e para todos os efeitos. Ontem eu fui à delegacia fazer o BO, porque até onde eu sei, não sei para que vai servir, né? Já que nem a viatura, o CIOPS chegou a enviar aqui. Toda a segurança aqui da loja foi reforçada, foi um prejuízo, como ele falou, com certeza, mas o prejuízo maior é o psicológico, é o medo de que a loja sofra de novo uma ação como essa e também a revolta, porque se trabalha, paga impostos, cerca o comércio de toda a segurança, mas mesmo assim eles acabam dando um jeito aí de entrar. E a gente vai encerrar a matéria mostrando mais uma vez aqui o instrumento que esse homem usou para arrombar duas portas, arrombar uma gaveta registradora e levar o que ele pôde aqui dentro da loja. Ana Flávia Bezerra para o Cidade 190. Tá aí, o cidadão vai lá e faz o BO, o famoso boletim do otário, porque o que a gente vê é as pessoas registrando boletim de ocorrência e isso não dá em nada, não é? É importante fazer o boletim de ocorrência, eu vou dizer por quê, porque isso vai mapeando o bandido. Mas mais importante do que esse boletim de ocorrência aí é a gente mostrar a imagem desse canalha aqui. Tem a imagem congelada dele aí, produção, para colocar a imagem dele aqui. Vou pedir às pessoas que tirem uma foto, olha, publique nos seus grupos. Olha aí, o flagrante é claro, a imagem está bem evidente, aqui sim tem eficiência. Vou mostrar para vocês que esse aqui vai ser preso porque a população vai ajudar você pode entrar em contato aí com 190, com 181, faz a sua denúncia anônima, que a gente normalmente aqui, com audiência aqui do Cidade 190, a gente consegue colocar esses caras atrás das grades. Tira uma foto aí da tela da sua TV, manda nos seus grupos aí, que eu tenho certeza que esse vai ser preso. Aqui sim, o boletim de ocorrência é necessário você fazer, mas aqui você vai ver eficiência. Vou mostrar esse cara preso ainda, hein? Aguarda aí. Olha, gente, tem mais...